Olá jardineiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo novo pra vocês. Bom gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a rega, a rega dos antúrios, tá bom? Hoje gente, neste vídeo eu quero passar informações úteis para você, eu espero que sirva aí pra ajudar a cada um de vocês a regarem seus antúrios para que vocês tenham aí plantas saudáveis, plantas bonitas, plantas, gente, que transbordem de flores aí pra vocês, tá bom? Desde já eu faço o convite pra você que ainda não for inscrito, pra vocês se inscreverem, deixarem um like, deixar seu comentário, pois ajuda muito a fortalecer o canal, certo? Bom gente, estes aqui são alguns dos meus antúrios, né? Trouxe aqui três vasos pra ficar lindo aqui, né gente? Exposto pra vocês verem as minhas plantas, os meus antúrios lindos e saudáveis. E olha só gente, todas as dicas que eu falar aqui com vocês, eu aplico aqui. Por isso eu tenho plantas, por isso eu tenho um antúrio lindo e saudável. Então assista esse vídeo até o final pra você não perder nenhuma dica, tá? Pra vocês terem aí plantas bonitas, plantas saudáveis, certo? Bom gente, já sabemos, né? Que os antúrios, eles precisam aí de um ambiente úmido. Por quê? Porque o seu habitat natural são florestas tropicais, então a água para os antúrios, ele, ela é muito importante, tá? E essencial, mas claro que na quantidade necessária. Bom gente, para que a nossa planta aí, né, cresça bonita, saudável, a quantidade de água que iremos aí colocar nos nossos antúrios Dependerá também não só do tamanho da planta, mas também do local aonde cultivamos, do clima da região, também aí da época do ano, tá? Como sabemos, né, se estamos aí regando muito ou pouco a nossa planta? Se estamos indo bem ou não no cultivo dos antúrios. O que que acontece, gente? A planta, ela sempre nos dá sinal. Sinal de quê? De que algo está indo bom ou de algo que está indo ruim, que não está legal. Sempre a planta irá nos dar o sinal. Então, a gente que cultiva, a gente tem que estar sempre observando e, claro, aprendendo também, já que a gente não sabe, né, quais são os sinais que as plantas, que a planta, elas nos dá. Então, a gente tem que sempre ir indo atrás, né, de informações úteis, informações legais que vão nos ajudar. Bom, gente, e eu, como sou apaixonada pelos antúrios, eu quis logo saber como que se cultiva antúrios, né? Então, eu pesquisei muito, 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 para que eu tenha aí, né, para que eu possa saber lidar com os antúrios. Então, gente, tudo que eu sei, eu tento trazer aqui para vocês, mas é claro que eu também estou em constante aprendizado, tá, gente? Eu estou sempre estudando, sempre procurando a saber o que é bom e o que é ruim para a planta, tá? Então, gente, como que a gente vai saber quais são os sinal que a planta, ela nos dá aí, né, para saber se estamos fazendo algo bom ou não? Se estamos fazendo certo ou errado. Então, eu vou mencionar aqui um pouquinho desses sinais que a planta, ela nos dá aí, para que a gente faça tudo certinho no seu cultivo, tá? Por exemplo, gente, vamos falar quais são os sinais que a planta nos dá por falta de irrigação. Bom, gente, se for por falta de irrigação, as folhas sempre começam a secar e geralmente são as novas, tá? Sempre as folhas novas. Planta não, né, gente? As folhas sempre começam a secar. E sempre são pelas folhinhas novas. No caso, deixa eu mostrar para vocês, essa daqui, ó. Essa daqui, ela é uma folha nova. Então, o que que acontece? A primeira folha que vai secar por falta de irrigação vai ser essa daqui, essa folhinha nova, ok? E as flores também, gente, elas começam a ficar danificadas. E normalmente, as flores novas, quando elas estão ali, que solta a haste, que ela nem terminou de abrir, o que que acontece? Logo, ela também começa a secar. Gente, se a flor nem abriu e ela começar a secar, já vou logo te dar esse bisu aqui. É falta de água, tá? Você precisa regar o seu antúrio, ok? E sem falar também que a planta, ela apresentará um aspecto triste, com folhas caídas. E, lógico, né, o seu substrato aí estará muito seco. Então, por falta de irrigação, esses são alguns exemplos que eu deixo aqui para você ficar observando aí na sua planta, tá? Sempre, de começo, é esses sinais que a planta nos dá, certo? E quando, gente, estiver aí havendo um excesso de água, as folhas, elas logo começam a amarelar. Certeza! Assim, ó, gente, deixa eu mostrar para vocês. Assim, na borda, olha só. Se estiver havendo excesso de água, logo, logo vai começar a amarelar. Isso ocorre quando estiver havendo aí um excesso de água, tá bom? E muitas das vezes, gente, essas folhas que começam a amarelar, logo em seguida elas já caem, tá bom? E sem falar também que o excesso da água vai sufocar as raízes. E elas logo irão apodrecer. Por quê? Porque vai estar um excesso de água ali acumulada, tá bom? No nosso vaso. E sem falar também que o excesso de água influencia no aparecimento de fungos, tá bom? E a questão do fungo, né? De você manter aí a planta, a folha sempre limpa, para evitar também o aparecimento desses fungos, ok? Bom, então, se você notar que sua planta, ela está apresentando sintomas de falta de irrigação, essa irrigação que você irá fazer, precisa ser uma irrigação completa. Como que é essa irrigação completa? Você enche aí um balde de água ou um tambor, tá bom? E você vai pegar a sua planta e vai mergulhar o vaso todinho dentro do balde, tá? Deixar que molhe a completo, tá? Isso a gente chama aí de uma rega completa, tá bom? Então, você vai deixar ali a planta molhando ali um pouquinho, né? Inclusive, também, se você tem aí um balde bem grande, você pode também estar afundando até que molhe as flores, as folhas, tá? Porque, gente, isso vai ajudar a hidratar bem as raízes, tá? E, por outro lado, se tiver à venda aí um excesso de água, né? É um pouco mais difícil de salvar a planta quando houve um excesso de água, né? Mas não é impossível. O que que acontece, gente? Quando acontece da gente exagerar na rega dos antúrios, as raízes do antúrio, ele é muito sensível. Então, gente, por mais que é uma planta resistente, né? A gente não pode deixar de regá-los, tá? E, principalmente, se estiverem de flores, tá? Então, gente, a gente precisa regar com cautela. Regar a nossa planta é somente o necessário, somente aquilo que ela necessita. Quando acontece, né, de haver aí um excesso de água, eu te recomendo aí que você corte aí as partes danificadas, né? No caso das folhas ou das raízes, porque isso atrai mais praga, atrai fungo pra planta e daí as coisas vão ficando piores, certo? Então, você pode estar retirando a planta do vaso, você pode estar lavando todas essas raízes, lava bem o vaso, troca o substrato, você vai precisar de um substrato novo, tá? Se houver aí as raízes podres, danificadas, você pode fazer a poda, você pode estar aplicando aí uma canela em pó, um fungicida, antes de estar plantando essa planta novamente, tá? Antes de estar replantando essa planta novamente. E muito importante que você fique aí, depois de replantar essa planta, que você fique aí pelo menos uns 4 dias sem fazer a rega nessa planta, tá? Pra que essa planta venha forte e resistente novamente, tá bom? Bom, gente, já que nós estamos aí falando da rega dos antúrios, né? É muito importante que a gente fale também do substrato. O substrato, gente, ele é muito importante na hora da rega, porque precisa ter uma boa drenagem o nosso vaso, para que o solo não venha ficar encharcado, e assim, né, evitaremos o apodrecimento das raízes, tá? Na questão de frequência das regas, gente, como eu falei, né, depende de vários fatores, como a temperatura, a umidade, se a planta, ela está ou não com flor, ok? Mas, gente, no geral, para uma próxima rega, é muito importante aí que a gente verifique como que está o nosso substrato, que é o que eu faço aqui, né? Verifico, coloco o dedo lá mesmo, gente. Se eu vejo que o fundo está molhado, eu sempre falo aqui pra vocês, se o fundo está molhado e a parte de cima está seca, eu vou só completar a rega. O que é completar a rega? É só molhar por cima, pode ser até com o borrifador de água, entendeu? Eu vou molhar só a parte, eu vou colocar só um pouquinho de água pra molhar a parte de cima, onde está seco. Se o substrato estiver muito seco, é o que eu falei pra vocês, vamos fazer uma rega completa, vamos hidratar bem as raízes, vamos hidratar bem a planta. Podemos, sim, afundar a planta aí num balde de água para que ela molhe por completo, para que ela venha ficar hidratada. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Um beijo grande pra cada um de vocês, até o próximo vídeo, tá? Tchauzinho, gente!